Su-su-su-su-su-su-su É essa porra aí mesmo É melhor ser alegre do que triste Alegria sim, coisa melhor que existe Com muito amor No coração, 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 coração É preciso amor Muita grandeza, é preciso amor Muita firmeza Aí, arepepe Paraba da mãe Eu sou o canário Mas é melhor ser alegre do que três Faz o coração pro canário aí, arepepe Com muito amor No coração, 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 coração Pra fazer o samba Com firmeza, é preciso amor Muita grandeza, é preciso amor Só quem tá feliz, joga a mão pra cima pro canário aí Já, vá, vá, vá Paraba da Paraba da Itali, 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 itali É pra papai Você vai, mamãe É o canário, arepe É o canário, arepe É o canário, arepe Samba, mamãe Espera, mamãe Samba, mamãe Faz o coração pro canário aí, faz o coração pro canário aí Eu disse que é pra mamãe Que é Um beijo, meu tia, um beijo, minha vida Eu boto o Brasil pra sambar Por isso eu canto um canto certo, sonho azul Faz o samba no asfalto Faz o pangalívio pra hoje em dia Boa tarde com Jesus, viu? O otário com Jesus Quebra, 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 quebra Olha a menina, eu quero é mais Badalados do canário Eu quero é mais Eu quero é mais E o corpo pode O corpo pode É o canário e arebebe, tá ligado? Eu tô feliz pra caralho Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, papai, quebra, mamãe Quebra, papai Samba, mamãe Quebra, papai Samba, mamãe Samba, faz o coração pro canário Boa tarde com Jesus Que Deus abençoe a todos nós É a pipoca do canário e arebebe Eu tô muito feliz Deus abençoe, obrigado pelo carinho Quebra, 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 quebra Quebra, papai Faz o coração pro canário Vai de pagode Vai render, vai render Vai render, vai render Eu sou o canário Vai render, vai render 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 Vai render É o canário, tá ligado? E tá gostoso E tá gostoso Faz o coração pro canário aí portar com Jesus E tá gostoso Beijo nas crianças Beijo princesas Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Vou pensar por comer mexendo que eu não sinto mais Beijo, beijou, beijou E tá gostoso Vai mexendo com o bobo atrás Vai, vai, vai Comida Colômbia, presente Beijo, beijou, beijou Balançando para os lados de sua animal Vai, vai, vai E tá gostoso É pra quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Tá gostoso Tá gostoso Beijo, beijo, beijo preços Tô com tudo carinho E vai render Vai render Vai render Simbora vai render 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 Eu sou o canalho Bate, bate, bate Ô, choque duro Choc duro Choc duro Passou, passou, passou Da swing pro povo de arepé Porque a galera tava com saudade Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Bora, bumbora, bumbora Bumbora, bumbora Bumbora, bumbora Bumbora, bumbora Bumbora, bumbora Quem tá feliz dá um grito pro canário aí Su, su, su Su, su, su Dali, 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 dali Sou poluco Sou poluco, gássio, dita nas paradas Com as minhas piriquete Sempre comendo minha água Ô malandro é malandro Mané, mané, oi gente Beijo, 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 beijo E do mundo é da gel Eu tô em arepepe Tô na bagaceira Veja assim Veja assim como é que é Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Revista, revista Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Quebra, 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 quebra Leito e sequenta Pegra, fica com a maçaria Beijo Eu sou canário E as cabeças Eu desci só as cabeças Vê só as cabeças Vê só as cabeças Eu chequei, chequei, chequei mais Quebra, 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 quebra Chequei, chequei, chequei mais Chequei, chequei, chequei mais Rádio, minha cama, fazendo o clube, o prédio novo, traz o cruz Tanta batida de look, mostra Vá, 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 vá Que tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pegada, levanta, batida, pancada, nervo e forma, quebra Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Pegada, levanta, batida, gruvada Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Faz o coração pro canário aí Boa tarde com Jesus, obrigado pelo carinho Boa tarde com Jesus, obrigado pelo carinho Oh meu amor E os meus voos A escola te leva pra dançar No pau cinema e depois namorar Você não quer meu coração Porque você não quer Vem sem você Quero rolar de pra cá meu amor Mata essa mina, não me dá bola Tô na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Espera no sinal, está a fim de mim Mata essa mina, não me dá bola Tô na porta da escola Bahia, dá swing pra galera, Bahia Dá swing pra galera, Bahia, vá Beijo Só viola pro galeta Mas a viola me chamou pra batear Corrindo, Corrindo, Corrindo Corrindo, 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 Corrindo Toca pelo praquete doido, cabelo transado é o vestido É estilo, é estilo, é estilo da rapazia Cabelo branco, é cinto de cabelo transado é o estilo É estilo, é estilo, é estilo da rapazia É estilo, é estilo da rapazia É estilo, 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 é Vá Bahia, vá Bahia, vá Bahia Oi gente, boa tarde com Jesus Faz o coração pro canário aí De novo Bahia, de novo Bahia, vá Vita Feliz, joga a mão pra cima Eu já capo pra cima Eu tiro o pé, sai do chão, sai do chão Eu disse vai, vai, esse swing é do pão, pão, pão O povo todo vai, 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 vai Esse swing é do pão, pão, pão Beijou Vitor Novo, swing, a raça é do Brasil Esse swing é do pão, pão, pão Levantou o sacudinho Nós somos o swing, a raça é do Brasil Suizão, pão, 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 pão Vitor Novo, swing, a raça é do Brasil Suizão, pão, 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 pão É do saquim Vitor Novo, swing, a raça é do Brasil É suizão, pão, pão, pão Vou pedir, vou pedir Pediu pra ir pra frente Ela senta como, você tá senta senta Você tá senta com vontade E senta 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 com vontade Castiga, castiga, assim você me cita Castiga, castiga, assim você me cita Castiga, castiga, assim você me cita Vai, vai, vai Senta, senta 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 com vontade Senta 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 O que é isso? Ela senta como, você tá senta senta Você tá senta com vontade Você tá senta 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 Você tá senta senta com vontade